Salve, salve rugbieiros e rugbieiros de todo o país, bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 60 do nosso Rugby Cast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho e no programa de hoje vocês ficam sabendo de tudo aquilo que rolou no rugby brasileiro na última semana e também aquilo que vem por aí. Lógico que na última semana tivemos como grande evento os Jogos Pan-Americanos, as duas Seleções Brasileiras, masculina e feminina, estiveram lá em Santiago para o PAN e tivemos um resultado bastante importante que foi a medalha de bronze das Iaras, as Iaras conquistaram o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos, recuperando a medalha que havia sido ganha em 2015 e perdida em 2019, então recuperamos a medalha Seleção Brasileira Feminina medalhista no PAN, passar os resultados aqui, mas também tivemos a Seleção Brasileira masculina, os Tupis, ficando com o sexto lugar, jogaram bem boa parte do torneio aí, mas acabou não dando para os Tupis um resultado maior, né? Tivemos no feminino então, o Brasil venceu o México no primeiro jogo por 47 a 0, o Chile no segundo jogo por 41 a 0 e depois uma derrota apertada ali para o Canadá por 29 a 21, o Brasil estava na frente, chegou a abrir vantagem no marcador e acabou sofrendo uma virada no final da partida aí, no final do jogo para as canadenses. Na semifinal, o ouro, o Brasil perdeu para os Estados Unidos, 36 a 0 e depois venceu a Colômbia por 45 a 0, resultado bastante expressivo para a Seleção Brasileira, que consegue aí reverter aquela derrota justamente contra as colombianas em 2019. Sobre isso, inclusive, daqui a pouco falaremos com o Will Broderick, treinador da Seleção Brasileira, das Iaras, vai comentar tudo sobre esse evento, sobre a campanha das Iaras aí, na medalha de bronze. Os Tupis, por outro lado, tiveram o primeiro jogo, um jogo bastante interessante contra o Canadá, uma derrota de 12 a 22, mas os Tupis jogaram bem, assim como jogaram bem o segundo jogo contra os Estados Unidos, 17 a 5, e aí no caso, essas duas derrotas tiraram as chances do Brasil de medalha. Depois o Brasil venceu o México por 29 a 0, na semifinal de quinto lugar, 27 a 14 sobre a Jamaica, depois uma derrota no finalzinho, de virada para o Uruguai, 15 a 14 na decisão de quinto lugar. Então é isso, Brasil, sexto lugar no Pan, no masculino, e terceiro lugar, medalha de bronze no feminino. Então vamos falar agora com o Will Broderick sobre essa grande campanha das Iaras, momento importantíssimo, igual ao melhor lançado até hoje, nas Iaras em jogos pan-americanos. Estamos aqui com ele, Will Broderick, treinador da seleção brasileira feminina de rugby seven, nas Iaras, medalhistas de bronze nos jogos pan-americanos, agora em Santiago do Chile, grande torneio que as Iaras fizeram, conseguiram uma vitória bastante expressiva no último jogo contra a Colômbia. Will, antes de mais nada, parabéns pela medalha, né? O Brasil tinha ficado sem medalha em 2019 e agora recupera, é muito importante, né? Até para a sequência do trabalho de vocês, né? É, pensando sobre o passado, né? Quatro anos atrás, eu não estava lá, mas eu sei que ainda tem risco isso, né? Tem uma cicatriz ainda de quatro anos atrás, então, para quem estava lá, eu sei que esse momento foi muito importante, que a gente... Era basicamente o mesmo jogo, né? Uma disputa de terceiro e quarto contra o mesmo time e essa vez foi muito claro, né? Muito definitiva a pontuação. É, vamos falar sobre isso então, mas antes de mais nada, como é que foi a construção, né? Dos jogos das Iaras para o fã, porque a primeira fase a gente sabia, né? Que ia ter um jogo mais difícil contra o Canadá, né? Os outros dois jogos mais tranquilos no papel, né? Mas de qualquer maneira, o Brasil ganhou bem os dois primeiros partidos e fez um bom jogo contra o Canadá. O que você achou do primeiro dia, o que você achou do sábado do torneio? Ah, honestamente, tipo, sendo bem sincero, né? Aquela terceira jogo do primeiro dia vai ficar comigo para um tempo, porque de verdade a gente deveria ter ganhado aquela. O jogo estava nas nossas mãos, a gente construiu um lugar que era muito ganhável, mas a gente deixou essa oportunidade escapar, então eu estou feliz principalmente para as meninas que conseguiu superar essa coisa de quatro anos atrás, mas eu como resultado não estou satisfeito, porque eu com certeza a gente deveria estar no final. E é muito fácil olhar agora, mas o jogo estava lá para a gente, então um pouquinho não frustrado, mas com fome de volta em campo e corrigir esses pequenos detalhes. Aliás, vamos falar então um pouquinho ainda desse jogo, né? O que você viu de evolução, porque as Yaras bateram na porta, quase conseguiu aquela vitória, e o que você acha que faltou no final das contas para você corrigir pensando no circuito mundial, né? O Sevens já começa de novo o circuito agora em dezembro, né? Certamente o Brasil vai ter outra oportunidade de encarar o Canadá em breve e talvez com resultado diferente, né? Sim, tipo, de verdade agora é a terceira vez que a gente está ganhando de Canadá de dois atrás na frente e a gente deixa o jogo virar no final, então com certeza tem um lado um lado mental de aprender a ganhar. A gente, esse vem de dentro, né? É um estado mental de onde você entra em termos de não ganhar não é mais uma surpresa, ele é o fato, porque as nossas manias trabalham muito duro, muito duro, a gente empurra elas muito e elas dedicam disso, mas tem certas barreiras que tem que ser passadas mentalmente primeiro e depois tem ritmo de jogo. De verdade, a gente não conseguiu viajar, a gente não conseguiu jogar contra equipes mesmo, a gente conseguiu fazer jogos contra uma equipe masculina em São José, mas a gente não conseguiu conseguir jogar ainda, então colocar de novo em campo o jogo, o ritmo de jogo também faltou um pouquinho, mas individualmente a gente mostrou uma evolução, principalmente no nosso ponto de contato, tanto defensivamente e na ataque. Então teve lados bons, teve coisas boas, mas agora tem que ser a base de construção. E aí pensando nessa base de construção, né? Vem a semifinal contra os Estados Unidos e a gente percebe que realmente as americanas estão num nível ainda acima, né? Mas aí o Brasil se recupera rapidamente e consegue se impor com um placar, um placar histórico ali contra a Colômbia, um placar muito elevado contra os colombianos, o Brasil dominou por completo ali o último jogo. E aí como é que você vê esse domingo, esse sábado, né? O primeiro jogo foi sábado, sexta-feira foi o primeiro dia de jogos, sábado, segunda. Como é que você vê esse sábado aí contra os Estados Unidos e contra a Colômbia? É, de novo, o jogo de Estados Unidos, realmente eu sinto que a placar não estava refletindo o jogo em termos de como a gente estava. O placar subiu muito numa forma que a gente não deveria ter deixado, mas eu não sinto que a gente estava tão distante em alguns momentos do jogo, a gente está experimentando com outras formas de jogar, tentando criar alguma coisa para o resto do ano, a gente sabe que nossa temporada acaba em Paris, em 2024, então era importante que a gente está numa evolução, que a gente está crescendo, então a gente sabia que a gente não ia estar 100% pronto, a gente sabia que ainda a gente ia ter muita coisa para evoluir ao longo do ano, mas contra os Estados Unidos a gente teve momentos bons, a gente deixou a placar e se esticar de uma forma que não deveria. E contra a Colômbia, como é que você viu aí o caminho da vitória? Porque foi um jogo bastante contundente, o Brasil dominou por completo as colombianas, não oscilou em momento algum, queria que você refletisse também sobre essa vitória. Sim, tipo, eu fico feliz, esse tipo de resultado ele deveria acontecer pelo trabalho que a gente está fazendo, eu fico feliz também que a gente conseguiu ter bastante rotividade durante o jogo em termos de, a gente teve algumas meninas jogando posições novas ou jogando mais 10 minutos, aí a liberdade e intensidade do jogo se manteve, ao invés de cair no segundo tempo, então eu sinto que a gente executou um jogo limpo, a gente fez o que a gente teve que fazer e foi bom. Então eu estou feliz com como a gente fez o final, a gente dominou, a gente realmente manipulou o jogo como a gente precisava, mas meu olhar de verdade está naqueles dois jogos que a gente com certeza deveria ter ganhado, e os Estados Unidos, onde a gente deveria estar muito mais dentro da luta do que a gente foi no final. Claro, e Will, pensando um pouquinho, Pan tem uma característica diferente, né, é um evento poliesportivo, está todo mundo ali na Vila Pan-Americana, aquela coisa toda, tem uma vale-medalhe, enfim, tem um saborzinho ali também do que são os Jogos Olímpicos, como é que você entendeu aí o quão diferente foi o Pan de outro torneio para você, na nossa visão, e o que ele ajuda em termos de preparar a equipe para os Jogos Olímpicos, por exemplo? Sim, a clima de Vila é diferente, realmente é uma sensação diferente, é uma sensação bem legal porque você está junto com os outros atletas do COBE, né, então, esse dá um sentimento de um grupo maior que é bem legal, a gente recebe muito apoio do COBE também, e esse é muito importante, é muito legal ter isso quando a gente vai jogar as torneias assim, e também a gente teve o equipe masculino que servemos junto com a gente, e essa é uma coisa muito legal, é muito importante, e toda vez que a gente consegue jogar, quando a gente tem uma equipe masculina e feminina, é um momento especial, porque a gente, a gente, somos conectados, a gente está, a gente está bem junto na busca de evolução, então, foi bem, bem importante ter esse equipe de torneias quando dá para ter as duas equipes. É, legal, sensacional, e agora começando todo um trabalho, né, você tem oito etapas de circuito mundial e mais Jogos Olímpicos pela frente, talvez o Sul-Americano aí no meio, a gente não sabe das datas ainda, né, mas é isso, né, fechando o nosso papo aqui com a sua expectativa para a sequência da temporada, né, quais são os seus objetivos aí até Paris? Sim, é, meu, honestamente, a gente está falando muito sobre umas caladas, calando montanha, e com isso é crescimento, é isso que a gente precisa mostrar, a gente tem que, toda etapa, toda chance que a gente tem de estar no campo, a gente precisa buscar a evolução, aí a gente precisa estar pronto, a gente precisa de um produto final lá na, de verdade, lá em Madrid, e depois indo para Paris, a gente tem que estar pronto para mostrar a nossa massa, né, mas a gente sabe que essa evolução, ele tem que ser constante, a gente teve um, teve momentos quando a gente tem etapas boas, etapas ruins, mas a gente não pode gastar tudo no começo, porque o ano realmente é longo, a viagem são longos, os jogos são duros, e nossos atletas têm que chegar no fim, esse processo está fisicamente e mentalmente bem para terminar lá em Paris. Tá aí, Will, Will, parabéns de novo para você, para todo o grupo, para todas as aras para essa medalha, para esse grande momento do fã, e é isso, seguimos depois conversando mais ao longo da temporada, que tem muita coisa boa pela frente do Segundo Mundial de Jogos Olímpicos, né, valeu. Tá aí nosso papo com o Will, e além das seleções de Sevens, tivemos também a seleção brasileira masculina M20 e Sub-20 de Rugby 15, jogando nesse final de semana lá em Assuncio, na verdade foram dois jogos, né, na quarta-feira o Brasil venceu a Colômbia por 24x6, e agora perdeu para o Paraguai por 27x11, com esse resultado o Brasil ficou, foi vice-campeão aí, sul-americano, juvenil sul-americano M20, dois resultados, primeiro resultado bastante esperado, no Brasil era superior e era favorito contra a Colômbia, contra os paraguaios, era a decisão, era o tirateima, né, já tinham tido dois jogos este ano entre o Brasil e o Paraguai no Sub-20, uma vitória para cada lado, e agora os paraguaios mostraram que ainda estão um pouquinho na nossa frente, o Brasil ainda tem muito trabalho pela frente para voltar a ser campeão na categoria juvenil, mas parabéns para os curumins pela luta lá no Paraguai. E, além das seleções brasileiras, é importante a gente ressaltar os campeonatos brasileiros que rolaram, que rolaram, né, e rolarão nos próximos dias, tivemos no sábado, meio de feriado, tivemos o último jogo do torneio qualificatório para o Super 12, o RTC venceu fora de casa, venceu em estrela o Centauros e Eduardo Gaúcho por 6x5, fechou assim a campanha, os dois times já estavam eliminados em termos de busca por promoção, mas tivemos a vitória do RTC sobre o Centauros. E nesse final de semana que está chegando agora, teremos o Super 7, grande competição aí do rugby feminino, o Super 7 chega à sua etapa final, teremos no SESI Guarulhos a terceira etapa da primeira divisão, a segunda divisão já foi finalizada, e teremos também o torneio M19 rolando lá no SESI Guarulhos. Grupo A, temos Bant Saracens, Delta, Melina e Pastelho, e no grupo B, Niterói, São José, Curitiba e Leôide, Paraisópolis, isso no adulto. E o torneio vai definir aí quem é o campeão brasileiro feminino. Teremos, temos no momento na Melina em primeiro lugar com 18 pontos, Niterói com 17, Bant Saracens com 13, Curitiba 9 e São José 8, Delta 8, Pastel 6 e Leôide, Paraisópolis 5. Com esses resultados das duas primeiras etapas, tudo leva a crer que a decisão do título vai ficar mesmo entre Melina e Niterói. Melina precisando manter a frente, mas no Niterói tem um pontinho a menos, que significa que se o Niterói foi campeão da etapa, também é campeão do circuito. Já o Melina é a mesma coisa, só precisa vencer, ou é, só precisa ficar à frente do Niterói na prática para conseguir esse título, que seria o tricampeonato aí do Melina no Super 7. Teremos o M19 também rolando, o M19 com menos times, mas o importante é que o pessoal pode ficar ligado que esse torneio, os dois torneios, o M19 e o adulto, vão ter transmissão ao vivo do YouTube da Confederação, o YouTube Brasil Rugby, passando a partir do meio-dia e 20 desse domingo, teremos os jogos ao vivo aí do Super 7, decidindo o título feminino, título campeonato brasileiro feminino aí de Rugby 7. E por fim, lembrando, em breve teremos divulgação nas nossas redes sociais sobre a seleção brasileira masculina de Rugby 15 e os tupis que já estão na Espanha para um torneio importantíssimo da vida da International Rugby Cup, um torneio que vai, que envolve quatro seleções consideradas estratégicas para a Federação Internacional, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Canadá. Nesse dia 11 temos Brasil e Estados Unidos uma semifinal, na outra semifinal Espanha e Canadá, lá em Vídia Roiossa, na Espanha. Em breve teremos mais informações, escalação e sobretudo transmissão desse torneio. Fiquei ligado, esse torneio é muito importante para as seleções brasileiras. O Josh já falou um pouco sobre ele, né? O Emiliano Café, a nova treinadora das seleções brasileiras, estará já lá na Espanha para acompanhar a equipe. Então é um momento muito importante de recomeço do trabalho dos tupis, jogando um torneio bastante, um torneio considerado estratégico pelo World Rugby. Já pensando, inclusive, nessa esteira da Copa do Mundo sendo expandida para 24 times. Então fiquem ligados. Em breve mais informações sobre essa competição. O jogo é sábado, Brasil-Espanha, às três da tarde, horário de Brasília. Jogo valendo, perdão, às onze da manhã, às três da tarde, na Espanha, às onze da manhã, no Brasil. Horário de Brasília, às onze da manhã. Valendo a primeira semifinal desse torneio lá na Espanha. É isso, então ficamos por aqui. Semana que vem vamos falar dessa gíria dos tupis internacional contra Estados Unidos, Canadá e Espanha. É isso aí. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho